Aves silvestres criadas em cativeiro foram resgatadas no último sábado em São Ambaia pela Polícia Militar Ambiental. Nick, conta isso pra gente, vai. Pois é, Fred. Nós vimos aí os cães, né, sendo maltratados, agora também aí. Hoje tá cheio de bicho aqui, a bicharada tá solta. Esses aí, no caso, não estavam, muito pelo contrário, viu, gente? Foi um patrulhamento ali na região, foram encontradas gaiolas em áreas externas de duas casas. Tinham três pássaros que estavam sendo criados irregularmente em cativeiro. Os pássaros, eles foram apreendidos, são aqueles canários da terra verdadeiros e também dois periquitos amarelos, como a gente vê aí na imagem. Eles serão encaminhados para o Ibama e os infratores responsáveis, eles foram autuados, vão responder judicialmente pelos crimes ambientais cometidos. Fred, eu sempre falo, né, que é uma junha de ação manter esses bichinhos em cativeiro. Muitos têm as asas cortadas exatamente pra não fugirem. Pensa você, os bichinhos são feitos pra viver na natureza, em liberdade, serem presos em gaiolas tão pequenas. Eu acho muita maldade. Se você gosta de passarinhos, se gosta do canto dos pássaros, plante árvores, né? Vai morar num ambiente aí em que eles possam viver livres, em um local onde eles possam viver livres, em uma chaca, em um local onde tenha árvores. Porque esse é o habitat natural deles e não dentro de gaiola. E eu acho muito pouco pra quem vai até a delegacia, assina lá, né? Ah, eu me comprometo a não manter mais animais e cativeiros, como eu disse, é crime ambiental. Volta pra casa e faz a mesma coisa. Eu acho que tinha que deixar, sabe, Fred? Um pouquinho lá trancado na gaiola, pelo menos um diazinho, só pra sentir a sensação do que é ficar preso numa gaiola. Eu acho muita covardia. Eu sou pior que você. Um dia não. Vai chegar pro cara, meu irmão, quanto tempo você cria? Há dois anos você tem? Dois anos na cadeia. Fica na gaiola dois anos aí pra ver se é bom. Fica lá na cadeia por dois anos. Aí como você tá falando, ah, eu gosto do canto do passarinho. Bota no YouTube, filho do velho. Bota no YouTube lá que o passarinho vai cantar 24 horas pra você. Você não vai ter que dar água, comida, limpar as gaiolas dele lá e tudo mais. Quer o quê? Ah, eu quero um canarim da terra. Escreve lá, canarim da terra. O bichinho que vai cantar, feito miserável. Gosta lá, dá azulão, bota o azulão lá. Ainda economiza ali, ó. Não tem que dar ração, né? Não tem que dar... Limpar a gaiola, vai limpar a gaiola, é. Aquilo é chato de limpar as gaiolas e tudo mais. Mas pra quê, gente? Aí também tem azulão de 25 mil reais, 35 mil reais o passarinho. Não avalece, bicho, pega uma gripe e morre. No YouTube não vai. No YouTube você botou lá o azulão e ele vai cantar o dia inteiro pra você, viu? É desse jeito. Liga, obrigado pelas informações, tá certo? Tamo junto.